Música Estamos na noite de Txabea Um dia que na verdade poucas pessoas entendem a importância dele no judaísmo E a pergunta é, o que eu faço no Txabea? Tenho que ficar andando vazio, pensando na vida? O que se faz no Txabea? Então na verdade, o Txabea, os farimakudoshim eles escrevem Que as três semanas que tem até o Txabea São como se fosse um paralelo entre as semanas que existem Dos Yamim Nuraim até o Shemini Yatseret São semanas que na verdade tem uma importância grande Na construção do Yudi E qual é essa importância? Quando chega o dia Txabea A gente começa a perceber um pouquinho O que seria o mundo Quando o homem governa Pelo seu próprio ego Na hora que o ser humano Ele tira todas as vontades dele Os desejos dele E ele aparece da forma mais brutal e cruel Que é o que a gente percebe no Txabea Na verdade o Txabea Ele vem mostrar pra gente o que acontece Quando a gente se desconecta De Hashem Isso é um ponto muito importante Porque enquanto a gente faz Avodata Hashem Onde a gente sabe que Ah, se eu fizer Tá tudo bem E se eu não fizer tão bem Não acontece nada Esse Avodata Hashem é um Avodata Hashem Onde parece um favor Onde se eu quiser eu faço Isso prejudica em muito O que a pessoa tá fazendo Existe um Yesod que o Ravutner traz Ravitsha Guttner Ele traz em um dos livros dele Baseado naquela gamará que diz Que uma pessoa que ela faz Na verdade Avodata Hashem dela De uma forma como se fosse uma dádiva Como se fosse um favor Ela tá perdendo em muito Naquilo que ela tá fazendo E por quê? Tá escrito Que se tem uma pessoa que ela é cega Se em tanagmarar uma pessoa Que ela é cega Ela tá isenta de mitzvot E se ela mesmo assim Decide fazer as mitzvot O mérito dela Não é como aquela pessoa que é obrigada Por quê? Qual o problema? Ela tá fazendo De uma forma muito mais autêntica Não é? Ela não tá fazendo isso aqui Porque ela tá querendo O ponto é Que quando a pessoa Que é cega Ela tá fazendo as mitzvot É assim o Navistran Salante ele traz Ela tá fazendo isso De uma forma não obrigada Ela tá fazendo isso aqui Como a gente chama De uma forma voluntária Ela faz isso porque ela quer Hoje ela tá querendo fazer isso daqui E se amanhã ela não quiser fazer No problem Sem problema nenhum Ela não tem nenhum Nenhuma consequência Disso A falta de consequência É o que diferencia A obrigação De um favor Porque se uma pessoa Ela tem Um trabalho que ela tem Que se comprometer dia a dia A participar dele E um dia ela não participa Um dia ela não vai Vai vir consequências Porque você não veio hoje Talvez uma advertência Talvez até uma demissão Na hora que existem Consequências O seu relacionamento Ele é totalmente diferente De um favor Se eu quero dar um presente Pra alguém É bonito É lindo Dar um presente Pra uma pessoa Só que Se você não der Não vai acontecer nada Ninguém vai te cobrar Isso daqui E baseado nisso Baseado Nesse Deve ser essa lá O Rabutem Traz um yesodo Muito importante Uma pessoa Que vai fazer A avodatashem dela Como se fosse Um favor A avodatashem dela Vale Como um cego Fazendo as mitzvot O que significa isso? A mitzvah Vale quase nada Gadolametsuveveose É preferível Aquele que é ordenado E cumpre Do que aquele Que nem no Metsuveveose Do que aquele Que está isento E está cumprindo E por que isso? E a lógica é essa Porque a pessoa Quando ela é obrigada Ela sabe que existem Consequências Ela sabe que Ela tem que fazer E não fazendo aquilo Vai ocasionar pra ela Consequências sérias E esse ol Na verdade Esse julgo Essa responsabilidade É o que na verdade Dá a grandeza Da mitzvah Porque o ser humano Ele gosta de sentir Que é ele que está fazendo Ninguém gosta de sentir Obrigado E a avodatashem justamente É algo que Que tem que permear Na vida da pessoa De uma forma Onde ela vai sentir Como se fosse A única realidade dela A única opção E esse é o ponto E aqui é o ponto Chave Onde Tishabeá Vai entrar Por que? Porque a gente Começa a perceber Um pouquinho Esse mundo De consequências A gente começa A perceber um pouquinho O que acontece Quando a gente Se afasta de Hashem A gente começa A perceber um pouquinho Quando Hashem Se distancia Se esconde E a gente Começa a ver Esse mundo Como se fosse Abandonado Daquela Segurança Divina E daí sim A gente começa A ver aquelas Descrições Daqueles rios De sangue Das pessoas mortas Das crianças Das mulheres E todas as histórias Dos midrashim Que a gente Tão bem sabe Todas as histórias Das barbáries Que aconteceram Na destruição Do primeiro templo Do segundo templo E esse é um ponto Muito importante A gente entende Que na verdade O Tishabeav Ele é o plano De fundo É o que permite Vem o Yamim Nuraim Não é possível Que venha Yamim Nuraim Sem que exista Um Tishabeav E por que isso? Porque não existe Você querer passar Por um processo De chuva Não existe Você querer Passar por um processo De se aproximar De Hashem Sem você Primeiro receber O que a gente Chama de Ol Malchut Shamaim E esse Ol Malchut Shamaim São as consequências É saber Que não é que Eu vou fazer A Vodata Hashem Porque é bacana Porque socialmente É legal Porque eu vou Estar envolvida Num grupo Envolvido num grupo Isso daqui é prazeroso Para mim Estar com as pessoas Não é isso Óbvio existe Tudo isso Mas o ponto Eu vou estar Fazendo isso Porque Hashem Mandou Eu estou fazendo Isso Porque eu sou Obrigado a fazer E na hora que a pessoa Ela percebe Que existe Essa seriedade Essa responsabilidade Para com aquilo Que está sendo feito Ela começa a perceber Que o Tisha B'Av Na verdade É o que vai dar O tempero Para toda A Vodata Hashem Da pessoa Ser realmente Algo Valioso Se a pessoa Não vai ter Um Tisha B'Av Que mostra As consequências De não fazer Um A Vodata Hashem A pessoa A pessoa vai poder Estar fazendo Todo o serviço Dela Como um cego Cumprindo a Mitzvot Onde apesar De ela estar fazendo Ela se sente Porque eu quero fazer E essa está A grande diferença E por isso que a gente Vem no Kriat Shemah Que o Kriat Shemah Na segunda paraxá Ele tem sempre Os dois lados Da moeda Se você fizer Aquilo que a Shem Está mandando Vai vir as coisas boas Se você não fizer As coisas que a Shem Está mandando Vão haver consequências E em geral As pessoas acham Que Ah Essas consequências Ruins Não é pra mim Eu vou fazer E aquilo lá Não faz parte Da minha vida Não Essa parte do Kriat Shemah Você tem que captar Pra você junto Porque isso é uma parte Das consequências Você tem uma responsabilidade Se você não estiver Fazendo as coisas Direitinho Existem consequências No mundo Aquilo que você faz Tem importância Ah Mas eu não gosto De sentir Essa responsabilidade Mas calma Isso daqui Dá importância Pra aquilo que você está fazendo Não um mero presente Não um mero favor Você de repente Percebe Que você É uma peça Fundamental Da criação Pensa comigo Se você agora Está dando um presente Pra uma pessoa Vamos dizer Uma pessoa Tem uma multinacional E você vem pra essa pessoa E dá um presente pra ela Vai dar um uísque De 21 anos Que ela gosta Ótimo A pessoa vai ficar feliz Vai uma hora tomar Outra hora não A vida segue Vai ao Kaché E se essa mesma pessoa Ela vem Com uma dica Ou com um conselho Às vezes de fiscal Que a pessoa Mudando Algum detalhe Vai conseguir economizar Em tributos E impostos Uma quantia enorme Durante o ano Essa pessoa Já tem outra importância Não é uma pessoa Que deu um simples uísque É uma pessoa Que na verdade Agora está fazendo parte Da empresa De uma forma Muito mais Valiosa Muito mais importante Então o peso Que ela tem Já é outro E agora Tudo que vai acontecer Daqui pra frente Vai ter influência Dessa dica Desse conselho Que essa pessoa Deu Então na hora Que a gente Entende Esse conceito De responsabilidade A gente De repente Percebe Que tudo Começa a se abrir Na nossa frente A gente começa A perceber A importância Daquilo que a gente faz E as consequências De não fazer A gente vai perceber Se a gente fizer Uma análise Quando nasceu Tishabeava As pessoas acham Tishabeava nasceu Quando destruiu Beita Mikdash Errado Tishabeava não nasceu No Beita Mikdash Quando foi destruído Tishabeava na verdade Nasceu muito antes O momento do Tishabeava O dia do Tishabeava É quando os Meraglim Os espiões Eles vieram E falaram mal Da terra de Israel Na hora que os Meraglim Vieram E falaram A Lachonará Da terra de Israel E durante Durante todo o período Dos 40 anos Que eles tiveram No deserto As 600 mil pessoas Elas morriam Todo o Tishabeava Um pouquinho Durante 40 anos Ou seja Toda vez que chegava A Tishabeava Uma parte Do povo Acabava morrendo E assim foi Ano a ano Ano a ano Ou seja A gente tinha 15 mil pessoas Que morriam por ano Cada Tishabeava 15 mil pessoas Morriam E as pessoas Elas se viam Naquele impasse Puxa Imagina a noite Antes de Tishabeava Tem 15 mil pessoas Que vão morrer Imagina como as pessoas Se sentiam Era uma pressão Grande Mas por outro lado Se for analisar Elas falavam Calma A gente tem aqui Várias pessoas No povo Tem 600 mil pessoas Quem disse Que você é Eu que vou morrer Quem disse Que você é Eu que vou morrer Nessa noite Então olha que curioso Todos os anos Todos os anos 15 mil pessoas Morriam Religiosamente A Tishabeava Morria 15 mil Só que está escrito Que no último ano Os últimos 15 mil Não morreram Os últimos 15 mil Pessoas do povo Não morreram No último ano A Tishabeava Desculpou E perguntam por que Como pode ser 39 anos Morria 15 15 15 15 Por que finalmente Quando chega o último ano Eles são desculpados Justamente por causa Da responsabilidade No momento No momento Que aquelas pessoas As iniciais Ou as do meio Durando o vigésimo ano Elas iam Na noite anterior Tishabeava Dormir Elas falavam Tudo bem Pode ser que esse Vai ser o meu ano Mas ainda tem tanta gente Não quer dizer Que vai ser eu Então na hora Que elas rezavam Para Hashem Elas não rezavam Com responsabilidade Elas não rezavam Com importância Elas rezavam com aquilo Tá bom Vamos garantir Só que na hora Que chegou O último ano Agora já não tem Mais inscrição Agora ou é você Ou é você Todo mundo já morreu Você é dos últimos 15 mil E na hora Que a pessoa Ela percebeu Que agora Não tem mais opção É isso Ou é isso A trilada Ela é diferente E na hora Que a trilada Ela vem Do fundo Do coração De uma forma Profunda E verdadeira De uma forma Autêntica Isso daqui A Tchuvá É recebida Talvez se os outros Tivessem rezado Dessa forma Também conseguiriam Ter feito o Tchuvá E não morrida Só que essa é a natureza Humana Enquanto a gente acha Que ainda tem Uma escolha Uma opção A gente deixa rolar A gente deixa Frouxo Na hora Que a gente Assume a responsabilidade O cenário Muda Na hora Que você Entende a responsabilidade Tudo fica Diferente E é justamente Isso que Já Tchuvá Vai ensinar Para a gente Essa responsabilidade Que cada um tem A gente sabe Está escrito No Shulchan Arur Que é correto Para todo Irei Shamaim Sim lutar Sobre Irei Shalaim Perguntam O Reb de Costa Pergunta Fala Não entendo Por que Irei Shamaim Os que são temerosos São aqueles que tem Que sim lutar Para Irei Shalaim Deveria ser qualquer pessoa Então ele fala Porque se a pessoa Não é Irei Shamaim Ela primeiro tem que Se lutar E chorar Sobre ela mesma Antes de se lutar De Irei Shalaim Esse é o grande ponto O Tichá Beab Ele é como se fosse Um artista Quando ele vai preparar Uma obra de arte Primeira coisa Ele tem que preparar A tela Ele vai fazer O fundo E esse fundo Vai ser aquilo Que você vai poder Pintar toda a imagem Que vem na frente E esse Tichá Beab Ele é o plano de fundo Para todo Irei Moraim É impossível Existir um Simchat Torah Se não teve Um Tichá Beab É impossível Existir um Rosh Hashanah Sem um Tichá Beab Até mesmo Yom Kippur Por que Que nem vocês estão Entendendo Se não tem Responsabilidade Se não existe Essa aceitação Do Olo De que eu sou Obrigado a fazer isso Ah, o Tichá Beab Fica frouxa E nada tem Aquele menos valor O Tichá Beab É o que vai Preparar Todo o sistema Que vem na sequência De Aminoraina E por isso A importância dele É tão grande E por isso Ele é chamado Moedo E por isso Que ele é chamado Momento De encontro Com Hashem E por isso É uma pessoa Que realmente Sente O que significa Esse encontro Com Hashem É a pessoa Que ela vai poder Chorar por isso Porque Se alegrar Dançar num casamento Qualquer um pode dançar Agora sim Lutar por algo Participar de uma dor E um sofrimento É só se aquilo Mexe com você É só se aquilo Tem a ver com você Se você não é teu Você não está nem aí Você ouve agora Que uma casa Incendiou Em Bangladesh Tá bom Casa incendiou Em Bangladesh Coitada da família A vida segue Agora se ouve Se uma casa De uma pessoa Conhecida sua Raza Shalom Incendiou A tua atenção É outra Se é de um familiar Raza Shalom Pior ainda Se é a sua Daí Ninguém te consola Por quê? Se tem a ver com você A tua A tua reação É outra E por isso Que justamente Shul Hanaru Ele traz Que o Irei Shamaim A pessoa que ela Está conectada Com a Shem Que ela tem irá Que ela tem o temor Que ela entende As responsabilidades Que existem Naquilo que ela faz Ela de repente Percebe Que tudo Tem um outro Peso Aqui não é A festa Cada um faz o que quer Faz quando eu quero O que eu quero Quando eu quero Não é isso Existe uma responsabilidade Grande para a pessoa E na hora que isso daqui Entra de uma forma Profunda e verdadeira E autêntica Dentro do coração Toda a voz da Shem Da pessoa Se torna Diferente E por isso A gente todo ano É obrigado a passar Para um Tishabe E experimentar As consequências Do ser humano Quando se afasta De a Shem E é justamente Essa experiência Essa experiência Que não é agradável Essa experiência Que não é gostosa É uma experiência Sofrida de dor De sofrimento De lágrimas De sangue De morte Para que isso? Para justamente Poder te dar o que? Força De você poder Ter seriedade Naquilo que você Vai fazer durante o ano É justamente isso Que impulsiona A nossa voz da Shem Para ela ser algo Autêntico E verdadeiro E não um mero favor É justamente Que isso Que vai dar todo o sabor Naquilo que vai vir Em seguida E é isso Que o Tishabe Me ensina pra gente As consequências As consequências Não é você fazer Alguma coisa Que não está tão legal E tudo bem Passa Não Fazer algo Que não está tão bem Tem responsabilidade Tem importância Isso E que nem fazer o bem Também tem importância Saber a grandiosidade Daquilo que está sendo feito E isso É todo diferencial A gente vê Como o Budolet Estraero Como os grandes sábios Eles sempre cuidavam Para poder fazer Da melhor forma Tem uma história Que contam Do Rav de Brisk O Gris Na época Ele vivia Em Israel E ele sempre Trazia Etrogim Do Marrocos Porque eram os etrogim Que ele mais considerava Aptos Para fazer a mitzvah E ele pagava Um chaliar especial Que ia Até O Marrocos E trazia pra ele O etroga No ano Só que um ano O chaliar chegou pra ele E falou Rav A gente tem um problema Falou qual o problema Ele falou Naquela época Eles estavam com medo De infestação Nas plantações Então eles estavam proibindo Trazer qualquer tipo De planta Qualquer tipo De fruta Que viesse de fora De Israel Com medo De infestação E na hora Que aquele chaliar Chegou com o etrog No aeroporto O etrog Ele foi barrado Ele foi Pego Pela polícia E ele chegou E falou Rav Infelizmente Não tem etrog O Rav de Brisk Começou a sair E falou Como assim Não tem etrog A gente tem que dar um jeito A gente tem que dar um jeito A gente tem que fazer alguma coisa Pra conseguir Esse etrog Eu não posso ficar Sucót sem esse etrog E ele chegou Pro Rav Lorenz Que era muito próximo dele Era uma pessoa Que foi do Knesset E falou Você tem que dar um jeito Dar um jeito De conseguir Esse etrog De volta Porque eu preciso dele Rav Lorenz escreve Que ele via O Rav de Brisk Vermelho Preocupado Como se o mundo Estivesse acabando Ele falou Ah, mas tem outros etrog Ele falou Não, mas eu preciso Fazer a mitzvah Bem feita Eu preciso Fazer ela da melhor forma Eu não posso Me consegue esse etrog Tá bom Ele foi e fez de tudo Ele começou a ir Ele foi até o O aeroporto E começou a procurar O pessoal Pra tentar liberar Esse etrog Ele chegou Pro cara Da fiscalização E falou pra ele Meu caro O que você fez O etrog Falou assim A gente teve que pegar Ele falou Não, mas é durável É muito importante É a vida dele Isso daqui é essencial Pelo amor de Deus É assim O rado rago dele Ele falou 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 Olha Realmente me emocionou muito Eu por mim Até deixaria Mas eu não posso Eu não posso liberar isso daqui Eu não tenho autoridade Pra isso Ele falou Quem tem? Falou Tenta falar com outro policial Ele foi falar com outro Com outro No final ele entendeu Que a única pessoa Que poderia liberar Seria o O diretor do aeroporto Ele é o único Que tinha autoridade Sobre todos aqueles funcionários Só que aquilo lá Já era Ele tentou conseguir Ele falou Já não tava lá Tentou conseguir o telefone Tentou ligar Falaram que ele tinha Saído de férias E ele chegou E voltou Já era quase Em cima do rago Ele voltou Pro Rav de Brisk Falou Pra ele Rav Rav de Brisk Falou O que aconteceu Ele falou Infelizmente Eu não consegui Ele falou Um tempo A gente vai continuar Tentando Quem sabe No Rola Moeda A gente consegue Lá em Israel É só um dia De Yom Tov Passou Yom Tov Logo no Rola Moeda Ele fala Tenta falar Com o Responsável do aeroporto E o Rav Lawrence Ligava E tentava E começou pessoas Onde ele tá Ele viajou Ele não tava E dia a dia Ele falou Passava horas e horas Do dia Tentando conseguir Pra liberarem Esse troco E não ia Simplesmente Ele não conseguiu Achar o homem Até que Quando chegou O Xanarabá Ele conseguiu O telefone Daquele homem Ele conseguiu E ele falou Com aquele diretor Do aeroporto E ele se emocionou Com a história Falou Puxa Pro Rav de Brisk Eu libero Não tem nenhum problema Eu quero muito Só que eu não tenho Autoridade pra isso Você tem que falar Com o ministro Da Haklaut Da Agricultura Ele é o único Que pode liberar Ele tem que Autorizar Eu fazer isso daqui O Rav Lawrence falou Muito obrigado Começou a procurar Falou O Rav de Brisk Falou Não importa Se você conseguir Esse troco Em Oxanarabá Eu vou poder Pelo menos Um dia Fazer a mitzvah E ele falou Ele continuava Vermelho E preocupado Tentando conseguir De todo jeito Esse troco E ele conseguiu Descobrir Que aquele ministro Da Agricultura Naquele momento Ele estava Hospitalizado Ele estava Hospitalizado Ele falou Não importa Eu vou até o hospital E ele foi Até o hospital E os médicos Não queriam Deixar ele entrar Falaram Desculpa Ele está Em uma situação De saúde Muito delicada A gente não pode Deixar E ele insistiu Ele insistiu Ele começou Ele falou Pelo amor de Deus Fala quem eu sou Fala que eu estou Na porta Os médicos Entraram Perguntaram Para o ministro Ele falou Tudo bem Pode deixar O rabino Entrar E ele queria Fazer a mitzvah Bem feita Ele tinha outros Retroguim Mas ele queria Fazer bem feito E o que acontece O ministro Ouviu tudo aquilo Falou Olha A história Impressionante A importância Que ele está Dando para esse Retrogo Eu autorizo Só que o problema É que eu estou Aqui no hospital E eu preciso Do papel timbrado Para poder autorizar Isso daqui E ele falou Mas onde está Esse papel timbrado O ministro Ele falou Está no meu escritório E eles mandaram Um táxi especial Uma pessoa Até o escritório dele Ele ligou Autorizando Conseguiram trazer Aquele papel timbrado Até o hospital Ele autorizou Com a própria A mão Com a caneta Ele autorizou No papel timbrado Ao diretor Do aeroporto Liberar esse troco Duravlan Saiu correndo Viajou Até o aeroporto E ele estava Com aquela carta Só que na hora Que ele chegou lá A alfândega Já estava fechada Que era Erev Hag Ela era Erev Hag Já não tinha mais ninguém E ele voltou Para o Rav de Brisk Cabisbaixo Porque ele não conseguiu Aquele troco Já que daqui a alguns minutos Ia ser Hag O Rav olhou para ele E falou Não tem troco Não é? E ele olhou para o Rav E falou Infelizmente Rav Me desculpa Eu tentei de tudo O Rav olhou para ele Ele deu um sorriso E falou Não tem um mínimo problema Se a gente está Paturo A gente está Paturo Ele falou Calma Agora não entendi nada Não Você me fez até agora Correr a semana toda Eu vi o teu desespero Não é que você estava fingindo Eu vi o teu desespero No teu rosto E você de repente Se transformou Tudo bem Não tem problema nenhum Me explica isso Ele falou Então senta Que eu vou te contar Uma história Ele sentou O Rav de Brisk Começa a contar para ele Que há muitos anos atrás Quando ele ainda estava Na cidade de Brisk Ele uma vez Conheceu uma pessoa E ele sentou Quando ele era Rabino de Brisk Com um homem Falou Rabino Eu tenho um problema Falou Eu tenho uma mãe Que ela mora Numa cidade distante E para mim Eu gosto muito dela Ela é uma pessoa Muito rica E ele falou Eu queria que ela Viesse morar comigo Aqui em Brisk Só que ela não aceita De jeito nenhum De jeito nenhum Eu quero muito Que ela venha morar comigo Para poder fazer A Mitsuad de Kibu Para mim é difícil ir para lá E lá ela vai vir De uma forma precária Difícil Ela ia ter aqui Uma vida muito melhor E eu ia poder fazer A Mitsuad de Kibu Mas ela não me ouve Talvez se o senhor Falar para ela Ela respeita muito Rabinos Talvez se o senhor Falar para ela Ela vai te ouvir E ele falou Tudo bem Quando ela estiver aqui Em Brisk Pede para ela Vim falar comigo Tá bom Um dia ela veio Visitar o filho Eles estavam na cidade De Brisk E ela falou Vamos falar com O Rav de Brisk O Rav de Brisk O Gris falou para ela Falou Minha senhora Teu filho Ele é uma pessoa abastada Ele tem dinheiro Ele vai poder te dar Uma vida boa Por que você não vem morar com ele Você vai ter aqui O Olamazé E ele vai ter O Olamabá Ele vai poder fazer Mitzvah De Kibu Davaem 24 horas Ela falou Rabino Você pode me pedir tudo Menos isso Tudo Ele falou Por que? Falou Vou te contar uma história O que aconteceu Ela falou Meus avós Eram pessoas muito humildes Muito pobres E naquela época Ninguém tinha dinheiro Para comprar Arbata Menino Ninguém Ninguém tinha dinheiro Para isso Sempre era um Arbata Menino Meia boca Para toda a cidade E meus avós Eles sempre quiseram Ter um Arbata Menino Mas eles Não tinham dinheiro Para isso É óbvio Só que eles foram juntando Ano a ano Ano a ano Ano a ano Durante a vida toda Para poder um dia Comprar Arbata Menino E quando eles já tinham 70 anos Eles falaram Agora chegou a hora Eles foram até Vilna Que era a capital E falaram A gente vai agora Comprar um Arbata Menino Eu dar E daí chegaram lá Com todo o cofrinho Deles de anos E o vendedor falou Quanto vocês tem? Eles jogaram o cofrinho O cara olhou Falou Isso daqui não serve Nem para Meio Arbata Menino Não dá para nada isso E eles ficaram arrasados Choraram Falaram Puxa Nosso sonho Foi embora Eles estavam voltando Para casa Até que a esposa Fala para o marido Fala A gente é velho A gente tem a nossa casa Quanto a gente vai poder viver nela Ela é tão grande Vamos vender a casa E comprar um Arbata Menino E o homem falou Mas você está certa Eles venderam a casa E trouxeram o dinheiro Da venda da casa Para aquele vendedor E ele olhou aquilo E falou Uau Com isso vocês vão poder ter O melhor Arbata Menino Que existe E deu para eles um Arbata Menino Um Etrogre Que nunca ninguém tinha visto igual Na cidade deles Eles voltaram super felizes Com alegria nos olhos Brilho nos olhos E a fofoca começou a ir para toda a cidade Todo mundo começou a ouvir Que o melhor Etrogre do mundo Chegou lá na cidadezinha No Stato E todo mundo quis ver E como vocês sabem A pessoa Um passa para cá Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Aquele homem estava lá estudando No quarto dele Quando sem querer Uma das pessoas Na hora de pegar o Etrogre Escorregou da mão O Etrogre caiu E a pontinha dele O Pitama Acabou se quebrando O Etrogre ficou passulo E a mulher viu aquilo Ela não sabia como falar para o marido Eles tinham vendido a casa Para aquele Etrogre Ela chegou para ele Enquanto ele estava estudando Falou Você sabe que às vezes na vida As coisas vêm As coisas vão Existe aquela árvore Que um dia se pega fogo Ele mulher O que você está querendo com essa história? Não Porque sabe que às vezes Tem pessoas que nascem Pessoas que morrem Existem construções Que se constroem Se destroem Fala logo O que aconteceu? Ela falou Infelizmente o Etrogre caiu no chão E ele virou com o Passul Na hora que ele ouviu isso Ele falou O que? O Etrogre caiu no chão E ficou Passul Ele olhou para ela Ele deu um sorriso E falou Se tapatur A gente tapatur Falou O mesmo O Hashem O Hashem Que ordenou Ter o Etrogre É o mesmo O Hashem Que proibiu Ficar com raiva Porque uma pessoa Fica com raiva Como se fosse Abudazará O mesmo Hashem Que mandou uma mitzvah Mandou a outra Se agora eu não tenho O Etrogre Eu estou isento Eu aceito isso Eu estou isento O Rav de Brice Falou para a Valória A mesma coisa Enquanto tinha a chance De eu conseguir Fazer uma coisa bem feita Eu fiz o meu máximo Mas na hora que eu vejo Que acabou Eu não tenho mais o que fazer Acabou Eu vou ficar feliz Porque eu sei Que eu fiz o meu melhor Isso é responsabilidade O dia de Tisha B'Av É um dia fundamental No judaísmo É um dia Que vai mostrar para a gente A importância De cada ato seu E ele vai na verdade Dar o valor Para aquilo que a gente faz Que a gente consiga aproveitar Esse dia de Tisha B'Av Como um dia De reflexão Um dia onde a gente vai Perceber realmente O valor E o potencial Das nossas atitudes Que a gente consiga Aproveitar esse dia Ao máximo Entendendo Como é importante A gente entender A nossa função Para com o Hashem E para com o mundo E com isso Que a gente consiga Logo em seguida Entrar no sistema De Hodesh Elul E Amim Nuraim E poder finalmente Chegar no Simchat Torah Onde a gente vai ter Alegria máxima Onde a gente vai ter Alegria máxima Onde a gente vai ter Alegria máxima E assim vai ter